A indústria da moda hoje, ela é responsável por muitos problemas. Para você fazer um jeans, você gasta mais de 100 litros de água, sem contar a cadeia produtiva toda, tá? Ela produz muito resíduo. A discussão sobre essas questões, ela é no mundo inteiro, né? Só que no Brasil não. E muitos criadores e designers de moda têm se preocupado e procurado mudar. A moda aqui em Curitiba já tem as tais das empresas sustentáveis, que usam até tecido orgânico. Não é diferente isso? Gente, é o que eu sempre falo. Só tem problema porque existe a solução. Se não tem solução, então não tem problema. E esse problema da moda que polui, ele está sendo resolvido. Vamos ver. Nem só de frutas, verduras e legumes é feito o setor de orgânicos do mercado municipal. É, a moda também pode ser livre de agrotóxicos. Muita gente não sabe, mas só o algodão é responsável por 10% do total de pesticidas vendidos no Brasil. O pessoal da prefeitura, ele quis mostrar que é possível ter a variação além do alimento em si, que é o mais conhecido de orgânico. Tem cosmético, tem a nossa loja de roupa com algodão orgânico, tecido sustentável. Então, ele nasceu para mostrar essa possibilidade. A produção das peças é feita aqui mesmo em Curitiba, nessa escola de moda. Os designers da Botanê desenvolvem a coleção e selecionam os materiais, como esse moletom, que é feito de um algodão produzido sem o uso de agrotóxicos. Aí tudo é trazido para cá. E as peças são modeladas e encaminhadas para costureiras locais. Tudo que a gente consegue reaproveitar, existem muitas peças que você pode fazer. Existe um retalhinho, mas aquele retalho, ele pode... Ele não pode ficar com a cara de pet work. Mas você consegue reaproveitar ele fazendo uma peça com design. Quem também não gosta de desperdício é a Heloísa. Há sete anos, ela trocou a carreira de arquiteta pela de designer de moda. Mas se deparou com um problema. O alto volume de lixo teixo produzido no Brasil. Anualmente, são mais de 175 mil toneladas. É por isso que uma das missões da Reptilia é o resíduo zero. Aqui tem um exemplo, né? Tem as máscaras que a gente fez agora para a pandemia. E tem as bolsinhas que a gente faz com os retalhos de produção. Mas o produto principal são peças de alta qualidade. Com materiais e mão de obra 100% nacionais. Quando você compra um produto que valoriza isso, você está investindo na economia do seu país. Investindo no que vai voltar para você. E ao mesmo tempo, adquirindo um produto que você sabe que foi feito de maneira sustentável. Com condições de trabalho que estão de acordo com aquilo que você acredita. A tendência aqui não muda conforme a coleção. E afinal, se a moda é uma forma de expressão, o que vestimos diz muito sobre nós. A indústria da moda é impactante. O pessoal está criando muita consciência disso. Na pandemia, a gente percebeu que as pessoas que procuravam já estavam com essa mentalidade de mudar o estilo de vida. Se você, enquanto consumidor, fala Eu não vou comprar dessa empresa que não é ética. Eu não vou comprar dessa empresa que não respeita o ser humano. Não respeita o meio ambiente. Não traz um futuro bom para mim, para minha família, para os meus filhos. Se você deixa de comprar esse produto, você vai obrigar essa indústria a rever os seus processos. Eu não vou comprar esse produto, eu não vou comprar essa indústria.